Música Bonjour! Então gente, hoje a gente vai partir para mais uma aventura Nós vamos conhecer Veneza, lá na Itália Partiu! Música Música Gente, acabei de chegar aqui em Veneza São 8h30 da noite mais ou menos E para chegar no centro da cidade Eu peguei um barco que sai do aeroporto E vai me deixar no coração de Veneza Bom, vamos lá ver como vai ser essa experiência Tô adorando até agora Vamos lá! Música 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 A Veneza Bom Giorno! Então gente, tô aqui na Praça São Marcos Pra entrar agora nessa igreja Que é a coisa mais linda Vamos lá, que eu vou mostrar tudo pra vocês Bom, não sei se vai poder filmar lá dentro Mas vamos tentar É a Piazza San Marco E a Basílica de San Marco Música É muito, muito lindo Gente, eu vou mostrar pra vocês a torre do relógio Que fica aqui na Praça São Marcos Que ela tem uma história muito interessante Esse é o relógio inaugurado em 1499 Ele marca a hora, o dia, as fases da lua E os signos do zodíaco Música 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 Gente, essa cidade é um espetáculo Vale a visita É muito diferente de todos os lugares que eu já visitei Bom, vamos ver Eu só vou ficar dois dias aqui Vamos ver o que a gente consegue fazer Música 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 Quer saber quanto custa pra andar de gôndola? 80 euros E cabe até 6 pessoas Você pode pagar sozinho Ou de repente até compartilhar com outras pessoas Mas enfim Preparem os bolsos Música 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 Esses são os vaporetos Música É o sistema de transporte público da cidade de Veneza Música Música Considerada a cidade O transporte público mais caro do mundo Gente Esse barquinho que passou custa R$ 7,50 Música 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 Veneza é assim Cheinho de beco Aí de repente a gente dá de cara ó Com nada É assim gente Música Eu vou mostrar pra vocês agora a Ponte Rialto Um dos lugares mais lindos pra gente fazer foto aqui em Veneza Bom, se o GPS não funcionar gente É só seguir essas plaquinhas aqui ó E vamos que vamos Música Música Gente Nós estamos no mês de janeiro Então são quatro e meia da tarde E já tá anoitecendo Mas a cidade é linda E aí eu acho assim Que qualquer estação que venha visitar Não tem erro Vale muito a pena Gente Eu tô amando Música 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 Bom Giorno Bom gente Hoje tá bem frio aqui Tá menos um Mas gente Olha a cidade Que coisa linda Só tá um pouquinho cheio de neblina Mas Bora passear Música Música Aqui em Veneza A gente também vê essa tradição das santas Nos prédios Antigamente O maior mercado de trabalho Era o porto e a pescaria Então Enquanto os homens passavam o dia no mar As mulheres passavam o tempo todo Orando diante dessas virgens Pedindo proteção E uma boa pesca Dica mega preciosa Gente Não é só pra Veneza É pra todas as cidades da Europa Fujam de restaurantes Que sejam ao redor dos pontos turísticos Música Dica pra comer barato aqui em Veneza Gente Achei aqui Um fast food de comida italiana Bom Vou deixar o nome O endereço O site Tudo aqui embaixo Acho assim ficar muito mais fácil Música Valores de hotéis Geralmente Agora no inverno É baixa temporada Então eles custam mais barato Mas gente Venham preparados Porque aqui é bem frio Hoje está menos um Com sensação térmica Menos quatro Aos pés da ponte Rialto Vocês vão encontrar um shopping Com coisas maravilhosas Imagina vocês um edifício Do século XIII Que abrigava as mercadorias Trazida pelos mercadantes alemães E depois de algumas mudanças Virou um grande shopping center Mas de coisas de luxo Gente Não é um shopping center fraco não Eu geralmente não venho para fazer compras nesses lugares Mas aqui tem uma coisa que é incrível Que é um terraço Onde você pode ver a cidade 360 graus Totalmente gratuito Bom Vou deixar o endereço aqui embaixo Tudo direitinho para vocês Eu vim aqui ontem à noite Eu fiz algumas fotos Agora Como eu disse para vocês Que está com muita neblina Infelizmente O terraço está fechado Então eu vou deixar para vocês As fotos que eu fiz ontem de noite Para vocês terem noção Que coisa linda Que é a vista daqui Um detalhe importante Gente Tem lugar que você entra Que você vê o preço Pergunta quanto é o café R$ 1,50 Só que se você sentar na mesa R$ 4,00 Fica a dica Para não ter nenhuma surpresa Então veja se o preço é igual Em pé e sentado Olha O fã do varal No meio da rua Dica importante Tem alguns meses do ano Que é mês de chuva E aí gente O nível do mar Sobe E fica meio complicado De passear na cidade Fica a dica E pesquise O mês que você vai vir Comente a previsão do tempo Gente Infelizmente Eu não vou conseguir Andar de gôndola Porque está muita neblina Um jeito barato De voltar para o aeroporto É pegar esse ônibus azul Da ATVO Que custa 8 euros por pessoa A gente pega esse ônibus Na Piazzale Roma Eu vou deixar por escrito Se eu não estiver falando direitinho E assim fica mais fácil também Para você poder planejar a sua viagem E aí vocês me perguntam Estando no aeroporto Como faço para chegar em Veneza Gente Tem várias formas Barco Sim Você pega um barco No aeroporto E ele te deixa Nos prontos principais Da cidade Vou deixar o nome da empresa Aqui embaixo Porque assim Tem várias paradas Que no meu caso Eu peguei Dessa empresa Com esse nome aqui Da linha laranja E custou 15 euros por pessoa Foi super prático Peguei no aeroporto E desci na ponte Rialto Nesse lugar Você pode comprar O título Tanto do barco Tanto do ônibus Você vai para o ônibus Você também tem a opção De ônibus Que custa 8 euros por pessoa Tem dois ônibus Que faz esse percurso Um que é da linha azul Do qual eu já mostrei Para vocês Que foi a que eu vim Para cá E o da linha 5 Só que o da linha 5 Gente Também custa 8 euros Só que ele vem parando E demora mais Então assim Se for de ônibus A sua opção Escolha o azul Dessa empresa TVO Que é muito confortável E muito melhor Mas Tudo tem que ser planejado Para você ver A distância Do seu hotel De Piazza di Roma Se for longe Você vai ter que pegar Um barco E aí vai custar Mais 7,50 Por pessoa Então por isso Que no meu caso Saindo do aeroporto Pegar um barco Para descer Na Ponte Rio Alto Era o melhor negócio Agora gente Vocês também tem a opção Do táxi aquático Esse custa 120 euros O táxi E para fechar o vídeo Vou fazer um agradecimento Especial Para minha filha Flávia Que foi A pessoa que nos presenteou Com essa viagem Foi meu presente de Natal Gente Olha que luxo Então filha Obrigada A mãe adorou muito Infelizmente A gente teve imprevisto Porque ela não estava Ficou muito bem Gente Eu estava resfriada Com febre E aí A gente não conseguiu Aproveitar tudo Que a gente gostaria Mas Tá valendo Obrigada amor Te amo muito Segredos de Veneza Gente Gente do céu Olha que coisa Mais linda Tô apaixonada Por essa cidade É muito linda Olha lá O barqueiro E a gente fica por aqui Gente Espero que vocês tenham gostado Curtam meu canal Não esqueçam de compartilhar Nas redes sociais Não esqueçam Olha que agora Eu tenho o meu livrinho Que ajuda muito Para quem está planejando a viagem Ele é assim Ele vai te acompanhar Antes Durante Depois Quando você voltar Porque ele vai O livro vai se tornar Assim Um álbum de memórias E a gente fica por aqui Gente Obrigada por ter assistido O meu vídeo Até a próxima Arrivederci Tchau 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 Tchau